E pessoal, tudo bem com vocês? Sim, estamos bem. E hoje eu vou mostrar o tour pela minha penteadeira. Legal! Que não é penteadeira, né? É uma gaveta que eu coloco minhas maquiadas. Tá, gente. Desculpa, minha cara tá branca. Porque eu posso usar uma pomadinha aqui que é pra tirar essa espinha que apareceu no meu rosto. Ai, que triste. Mas não reparem aqui na minha cara. E vamos lá, vou mostrar pra vocês o que é que eu tenho no meu penteadeira. Que não é penteadeira, tá? Bora! Tá? Então vamos lá comigo. Então, esse é só pra mostrar a vocês tudo que eu tenho, né? É pouco, mas dá pro gasto. Então vamos lá. Então, gente, pra começar logo por aqui, né? Aqui ficam meus pincéis. Meus pincéis. Umas coisinhas que eu tenho pra limpar o rosto. Aqui eu coloco... Cadê o outro cílio? Cadê o outro cílio? Tá aqui. Que eu tenho usado. Aqui eu guardo minhas esponjinhas. Ai, o bom é eu conseguir abrir com uma mão, né? Aqui, coloco as minhas esponjinhas. Algumas tá aqui. Algumas tá aqui. Porque eu tenho usado e tenho lavado. Aqui meu... Meu sabonete, que eu lavo o rosto e outras coisas aqui. Mas o importante não é isso aqui. É o que tá aqui dentro. Nessa primeira gaveta aqui... Está super lotada e muito pesada. Tem que pegar o cílio aqui. Tem aqui. Aí eu coloquei aqui entre umas caixinhas pra organizar. Nessa primeira caixinha aqui. Que é uma caixinha grande. Tem aquela de cílios. Aqui tem pós. Aqui tem um... Um duo de... Como é o nome desse negócio aqui? Aziz de borboleta. Tem blush. Tem blush. Tem pó. Tem pó... Aquele pó solto. Pó translúcido. Aqui são as paletinhas de sombra. Tem da Avon. Da Ruby Rose. Da Belle Angel. Aqui também são sombras. Só esse aqui que é... Blush com iluminador. Eita. Agora caiu o futuro. Aqui... É um espelhinho do Jiquiti. Que são aquelas sombras coloridas de criança que eu tenho. Meu pedelzinho do rosto. Que esse aqui tá guardado. Aqui fica os meus corretivos. Primer. E corretor de... De base. É... Aqui fica todas as minhas de base. De base da Biorora. Dala. Vult. Queen. Mary Kay. É... Bendita. Eldora. Miss Larry. Aqui. Ficam meus lápis. Lápis de olho. E... Delineador. Aqui essa caçinha tá vazia. Aqui fica... Meus cílios postiços. Eu só tô com dois. Duas palitinhas. E com aquele dali. Que vocês já viram. Aqui fica os meus batons. Todos os meus batons. Embala e líquido. E hidratante de rosto. Ai que burro. Dá zero pra ele. Hidratante de rosto. Hidratante de lábio. É... Tem azul. Tem lip tint também. Lip tint caseiro. Que eu fiz. Aqui fica... É... As sombras unitárias. De sobrancelha. Pigmentos. E aqui fica... Iluminador líquido. Cola de cílios. É... Prime. Fica tudo aqui. É bem... Pequeno. Poucas coisinhas que eu tenho. Então meus amores. São essas coisas que eu tenho. Espero que tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.